Você sabia que existe carro mais completo, muito mais confortável, a mesmo preço do nosso querido Gol G5? Meu Deus! Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, no canal mais generoso do Brasil, vai te apresentar os 5 motivos para você comprar o Ford Fox MK2,5 de 2009 a 2013 para ver se vale a pena colocar na sua garagem Os 5 motivos que foi pedido pelo amigo MK Fox, o nome é esse mesmo, MK Fox Ele pediu os 5 motivos sobre esse carro e como vocês que mandam aqui no canal vou trazer para vocês hoje Deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos Veja se a sua inscrição está ativa porque às vezes o YouTube dá uma bugada e atrapalha muito E hoje, galera, peço perdão porque hoje eu estou sentado aqui no banquinho Vê se fica legal, se vocês gostam de uma gravação assim também Até para diferenciar um pouco, é porque hoje eu fiquei o dia todo em oficina Então, estou um pouco cansado Mas compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Porque, né, meu amigo, né? Ajuda aqui o canal, né, cara? Fortalece porque eu estou sempre trazendo vídeos indicados por vocês Afinal, quem manda são vocês, meus generosos Que lindo, cara! O primeiro motivo para você comprar este Ford Focus Sim, meus amigos, é o seu design É um carro que foi comercializado no início dos anos... Quase ali no início dos anos 2009, mais ou menos Um carro que já está da sua década retrasada já Mas é um carro muito atual Um carro que a gente olha passando na rua Ou seja, as suas linhas da frente Seja a coluna B junto à coluna C Ainda mais com aquele vidro traseiro Aquela lanterna traseira deitada Que é muito bonito É um carro com visual muito moderno E não parece ser um carro de 2009 a 2013 O design desse carro conta muito na hora de comprar e avaliar Porque é um carro que fica muito à frente do seu tempo Fora o interior também, que é muito bem acabado Painel com soft touch Posições dos instrumentos bem claras Bem bonitas, bem robustas E bem expressivas para o proprietário que está comprando Então eu coloco o design deste carro como um ponto muito crucial Porque sim, é um carrinho que fora Sai da curva dos normais ali Se você pegar um Sandero Que não é o caso de um hatch médio É... podemos dizer um Gol Um Palio São carros muito parecidos Quando você vê o Focus Ele tem sua própria estrutura Seu próprio design Então é bem diferente Por isso que eu coloco em primeiro lugar O design que é interessante para você que gasta de carro bonito, hein? Segundo motivo, meus amigos Eu coloco para você que gosta de conforto Gosta de carro bom, galera E eu coloco em segundo lugar A suspensão, meus amigos A suspensão aí do nosso querido Ford Fox É uma delícia É uma suspensão independente Tanto na frente quanto atrás Isso contribui muito numa rua de paralelopípedo Ou também numa rua esburacada Já que o carro trabalha independentemente E sua carroceria ali Sua parte interna Você consegue ter uma pluma, né? Você consegue andar de boa Não é aquele carro que vai chacoalegendo, não A suspensão trabalha para passar menos rigidez Para dentro da cabine e seus ocupantes É um carro muito confortável Bom de curva Que, olha, é uma beleza Então é um carro hoje no mercado Que é difícil você achar um hatch médio Com suspensão independente Tanto na frente quanto atrás E muito confortável Afinal, meus amigos Comenta aqui embaixo Você compraria um Golf com essa configuração? Ou você prefere pegar um i30? Ou você vai de Fox? Qual desses três é o mais confortável? Comenta aqui E antes de te falar o terceiro lugar Para você comprar hoje Hoje mesmo, agora O nosso querido Ford Fox Você já imaginou, cara? Comprar um carro desse Cheio de problemas Mas aqueles problemas Que eu posso falar para você assim De documentação Multa atrasada Multa de 2009 Não faça isso com a sua vida, meu querido Entra aqui no site Olho no carro Que está aparecendo na tela Se cadastra no site É rapidinho E aplica o meu cupom Nessa placa que você está buscando Neste carro Que você está indo ver Antes de ver o carro Faça essa pesquisa Eu te imploro Não comprem carros Com documentos ruins Ou com documentos atrasados Ou que estão com inventários, meus amigos Não faça isso Coloca o meu cupom GTV15 Que você paga abaixo De R$40 E garante 15% de desconto, meu amigo E esse cupom você pode usar Quantas vezes você quiser Não dá mole Compre em carros bons Nada mais caro Que um carro bonito Com documento atrasado Vai por mim E em terceiro lugar da nossa lista Eu coloco, logicamente O seu conjunto mecânico, galera Até coloquei minha colinha ao lado Aqui pra gente conversar Porque esse carro veio com duas motorizações Bem interessantes Tem a motorização 1.6 16 válvulas Que é a mecânica mais simples Que eu posso falar pra você E também tem a 2.0 Duratec Que já está na família da Ford Há muito tempo E eu coloquei definido aí Por categorias e por modelos, tá? GL e GLX Viam na versões 1.6 16 válvulas Motores ali de aproximadamente 110 cavalos Porque tem uma variação sendo flex Com 15.4 de torque A 4.250 rotações, meu amigo Então, excelente Pra quem quer pegar 1.6 16 válvulas Não é um carro mais forte do mundo Mas faz muito bem o seu uso E vale muito a pena com esse motor também E esse motor é o Sigma É o mesmo motor do New Fiesta E do Ford K novo Ele já é o Sigma Já é o mais moderno Beleza? Tá bom Já na versão GLX Alguns modelos E na guia Que sempre foi 2.0 E depois a guia Foi nomeada Titânio Sempre foi a versão 2.0 A GLX tem alguns modelos Sim, que vieram com 2.0 Então, 2.0, galera 148 cavalos Também ali Com uma redução ali Depois de vir a flex Tem um pouco de mudança 18.8 de torque Em 5.250 rotações Ou seja, galera É um carro que gira muito É um carro que gira muito bem É bem interessante Qual motorização você compraria? 1.6 ou 2.0? Comenta aqui embaixo Quarto motivo Para você comprar este carro Eu coloco o câmbio, meu amigo Sim, hoje eu vou te indicar Para você comprar um Power Shift Meu Deus O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Mentira, galera Tô brincando Muita gente confunde Mas essa unidade Esse MK2,5 De 2009 a 2013 Não há o Power Shift Bom, até tudo que eu pesquisei Esse carro utiliza dois câmbios O manual tradicional De 5 velocidades E se você deseja comprar um automático Um Ford Focus automático Esta unidade não vem com o Power Shift, meu amigo Este carro utiliza o câmbio Conversor de torque Com 4 velocidades O que atrapalha neste câmbio E muita gente reclama O alto consumo Porque é um 4 marchas alongado Isso, dependendo da situação Você vai ter um consumo maior E também, talvez, a sua manutenção Que manutenção de câmbio automático Nunca é baratinho Mas, meus amigos A partir da outra geração Ali, já ali naquela Virada pra outra geração Ele, na terceira geração em si Ele vem com o Power Shift De 6 velocidades Então, não é o câmbio Power Shift Tanto que esse câmbio código Eu vou até falar pra você Que na hora que você for pesquisar Você vê que você tá comprando 4 marchas 4F27E Esse é o 4 marchas automático E qual que você indica, Generoso? O manual ou automático? Eu sempre vou indicar o manual Porque o consumo é sempre melhor E é bem mais fácil você achar um câmbio manual melhor Do que um câmbio automático, né? Porque as pessoas não fazem a manutenção E é sempre aquela mesma história, né? Mas, eu ficaria com o manual E pra fechar com chave de ouro Eu vou colocar em quinto lugar da nossa lista O preço do Ford Focus 2009 a 2013 Eu achei o preço médio deste carro no Brasil como um todo De R$27.000 a R$44.000 O que vai diferenciar? Estado, conservação, modelo, se for o GL Se for o GLX, se for o Guia, se for o Titânio Tem uma série de coisas Se na Titânio tem sensor crepuscular, sensor de chuva Teto solar, banco elétrico Então, tudo diferencia nos carros, tá, galera? Então, o preço médio do carro hoje no país é de R$30.000 a R$35.000 Uma excelente opção a custo-benefício comum Se você comparar um carro desse É preço de Gol G5 Prisma de primeira geração E qual outro carro? Palio, duas portas, só com ar-condicionado E esse carro é super completo Qual você compraria? Golf e R$30.000 Ou você iria de Focus hatch? Comenta aí Agora eu quero saber de você, meu amigo comprador Já está buscando na internet um modelo desse? Gostou aqui do Top 5 Motivos do Generoso TV? Comente aqui embaixo Por qual motivo você compraria? Por qual motivo você não compraria? E comente também qual é o próximo Top 5 Motivos Igual nosso amigo MK Fox comentou De qual carro você quer saber Sempre pego lista de vocês Pedido de vocês Porque o que vocês pedem Eu faço com muito carinho Se você chegou até o final do vídeo Dá esse like Se inscreve no canal Ativa o sininho para receber os próximos vídeos Veja como está a sua inscrição Porque todo dia às 7 horas da noite Tem um vídeo novo especial feito para você Então, meu amigo, não dá esse mole Compartilha Instagram, MSN, Erkut WhatsApp Manda para todo mundo, meu amigo Que você ajuda demais Fica com os próximos vídeos Que vão ficar aqui ao lado Que eu tenho certeza Que é uma excelente dica de carro Usado para você Ou também um Top 5 Motivos interessante Te aguardo nesses vídeos Até lá Fui Tchau Tchau.